Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindos ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje nós vamos falar um pouco sobre Ciclo XXI e Selene. Vamos comparar os dois um pouquinho. Antes de começarmos o vídeo, não esqueçam de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana e não esquece de me seguir nas redes sociais, TikTok e Instagram, arroba Dr. Pedro Caron. Pergunta comum no consultório, meninas, ah Dr. Pedro, qual que é melhor? Ciclo XXI ou Selene? E a resposta que eu dou para vocês é, depende meninas, depende muito da queixa que você está tratando. Vamos começar. O Ciclo XXI, ele é um anticoncepcional, então combinado, tem estrogênio e progesterona, um dos mais antigos do mercado, ele tem etnil estradiol e levonorgestrel, é um anticoncepcional muito bom para controle de ciclo, tem 21 comprimidos. O Selene também é um anticoncepcional de 21 comprimidos, combinado então tem estrogênio e progesterona, só que no caso dele, nós temos o etnil estradiol com acetato de ciproterona, esse anticoncepcional é mais antiandrogênico, também deve ser tomado por boca, faz controle do ciclo menstrual. Ah Dr. Pedro, mas os dois são de 21 comprimidos, os dois tem pausa, qual que é a diferença deles? Por quê? Meninas, a diferença é a progesterona deles, é o que dita o tratamento e queixa de cada paciente. O levonorgestrel, que é a progesterona do ciclo XXI, é uma das mais antigas do mercado e é excelente para controle de ciclo menstrual. Então, paciente que tem um controle muito irregular, muito sangramento, ele é ótimo para esse tipo de queixa. Já a ciproterona do Selene é uma progesterona mais antiandrogênica, então ela ajuda no controle também do ciclo, mas é utilizada principalmente para queixas como oleosidade de pele, queda de cabelo, alopécia, acne e sintomas como aumento de pirificação. Então, esse anticoncepcional, ele é usado para controle de sintomas mais antiandrogênicos, então sintomas de masculinização que incomodam a mulher. Tá Dr. Pedro, mas eu já ouvi falar que o Selene não é anticoncepcional, é verdade isso? Vamos lá meninas, o Selene não é no mercado considerado um anticoncepcional pela questão que ele trata sintomas de masculinização na mulher. Então, ele é utilizado para pacientes que tem essas queixas de queda de cabelo, muita acne postulosa, excesso de pirificação no corpo, ele trata esses sintomas e na recomendação da Bula, você utiliza ele até 6 meses. Porém, depois de 6 meses, muitas pacientes acabam trocando para outros anticoncepcionais bons, como Iumias, que tem a drosperinona, que age de uma forma semelhante ao Selene, mas não igual. Então, elas acabam voltando a ter mais espinhas, mais oleosidade de pele, mais queda de cabelo e muitas vezes o ginecologista delas precisa voltar ao Selene. O Selene, ele tem sim propriedades e age da mesma forma que o anticoncepcional. anticoncepcional você pode acompanhar de perto o uso, você pode acompanhar de perto a utilização desse anticoncepcional sim, você pode acompanhar de perto com o seu ginecologista a utilização do Selene sim, que a princípio não tem problema e ele age como um anticoncepcional. Eu sei que vocês já sabem, mas falando um pouco com relação a tomar o anticoncepcional, como que você toma esses anticoncepcionais corretamente? Isso vale tanto para o ciclo 21 quanto para o Selene, ok? Você vai menstruar, então começou o anticoncepcional, primeiro dia da sua menstruação você vai tomar um comprimido por dia, todos os dias, no mesmo horário, certo? Então você vai tomar um por dia até o 21º. Então, fez os 21 dias, quando acabou você vai fazer uma pausa, pausa de 7 dias e no 8º dia vai iniciar uma nova cartela. Ah, Dr. Pedro, mas se eu estiver tomando, por exemplo, o ciclo 21 e eu não sangrar na pausa? Menina, se você se cuidou nessa pausa, pode ficar tranquila e voltar para a segunda cartela sem problema nenhum. A questão importante é que você tome da forma correta. E quando que a menstruação vem? Em ambos os casos, tanto para o Selene quanto para o ciclo 21, vai vir na pausa do seu anticoncepcional, naqueles 7 dias que você não vai estar tomando nada, que é o famoso sangramento e privação. Então, às vezes a gente fica preocupado, ah, porque eu vou voltar a tomar anticoncepcional quando eu menstruar no primeiro dia. Não façam isso, meninas. Você tem que dar a pausa de 7 dias e depois retornar no 8º dia para um novo ciclo do seu anticoncepcional. Vamos falar agora um pouco da questão da progesterona propriamente dita, do Selene e do ciclo 21. Apesar dos eventos tromboembólicos, que é a de trombose, estarem mais associados com o estrogênio, que tem a mesma dosagem desses dois anticoncepcionais, a progesterona do ciclo 21, ela é menos trombogênica. Então, a chance de você ter um episódio de trombose associado ao ciclo 21 nesse ponto é um pouco menor. No Selene, um pouquinho maior, porque a ciproterona tem um pouco mais de afinidade com essa parte de trombose. Apesar de ambas serem baixa dosagem o estrogênio, comparativamente só a progesterona do Selene é um pouco mais trombogênica. Ah, mas doutor Pedro, eu tenho problema de espinha, tenho problema de acne, pelo. Qual que seria melhor? Nesse caso, melhor pensando nesses sintomas, nesses efeitos, é o Selene, que tem a ciproterona, porque ele vai melhorar a oleosidade da sua pele, diminuir a inflamação da sua acne, também melhorar a questão da sua pilificação e, com isso, seria o tratamento mais adequado para as suas queixas, se forem essas que eu acabei de citar. Ah, doutor Pedro, eu acabei de começar um anticoncepcional, posso ter relação? Meninas, essa é uma dica que vale tanto pro Selene quanto pro ciclo 21. Se você começa uma cartela, não tava usando nenhum método, a primeira cartela, você tem que usar preservativo durante toda a sua tomada, todo mês, porque se você não usar e tiver uma relação, tiver uma ejaculação dentro ou algo assim, sabe o que pode acontecer? Isso mesmo, meninas, vira um bebezinho, tá bom? Então, por isso, se cuide. Vamos falar um pouco das contraindicações, tanto do Selene quanto do ciclo 21. Então, primeiro, se você já teve algum evento de trombose, então, trombose venosa profunda, AVC, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, é contraindicado o uso dos dois. Lúpus, não deve ser utilizado. Se você tem uma diabetes descompensada ou pressão alta de difícil controle, não pode utilizar. Enxaqueca com aura, então, você tem aquela enxaqueca, tem aqueles pontinhos brilhantes na cara, dor na boca do estômago antes da tua enxaqueca, não deve utilizar. Se você fuma e tem mais de 35 anos, as duas coisas juntas, não pode utilizar. Tumores hepáticos, então, cirrose descompensada, algum tumor no fígado não deve ser utilizado também. Se você vai amamentar depois do parto, você só pode utilizar esse método 6 meses após o teu bebê nascer, sua amamentação, com mais segurança, tá? E também, cânceres hormônio-dependentes. Câncer de mama, câncer de ovário, né? São tipos de tumores que você não deve associar estrogênio e progesterona, ok? Ok? Doutor Pedro, então deixa eu ver se eu entendi direito. A escolha do método depende da minha queixa, certo? Sim, isso mesmo, meninas. Você não necessariamente precisa começar um porque é melhor, ou o outro porque a ABCD, a amiga falou, você tem que ver de acordo com a sua queixa específica. Vale lembrar que questão de valores, o selene custa em torno de uns 30 a 50 reais nas farmácias, o ciclo 21, ele 9, 8 reais na farmácia e você consegue ele de forma gratuita na sua unidade de saúde, porque ele é custeado pelo governo também. E última pergunta, doutor Pedro. Com relação a emendar a cartela, você recomenda, não recomenda? Quando você acha melhor? Então, meninas, emendar a cartela é importante que você se programe nos dois ciclos antes, tá? Pode ser feito tanto com o ciclo 21 quanto com o selene. Você, ao invés de fazer uma pausa de 7 dias, você vai começar a tomar uma nova cartela no dia seguinte. Então, passou 21, ao invés de ter uma pausa de 7, já no primeiro dia da pausa, você, teoricamente, começa uma nova cartela. Isso faz com que você não menstruie no próximo ciclo. Lembre-se, isso deve ser feito apenas duas a três cartelas, porque após emendar muitas cartelas de anticoncepcionais combinados, independente se é o selene, o ciclo 21 ou qualquer outro, você começa a ter escape. E com isso incomoda muito o paciente. Ah, doutor Pedro, eu tô andando, tô tendo um sangramento. Ah, passou uns dois, três dias, sangrou de volta, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Estamos entrando no mês em que eu comecei o meu canal, então vai ter um vídeo muito especial semana que vem, tá bom? Se vocês gostaram, deixem um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, é arroba doutorpedrocaron, no TikTok e no Instagram. E deixem o like no canal, não se esqueçam de se inscrever e tocar o sininho também. Toda semana eu tô postando um vídeo novo aqui sobre saúde da mulher, pra nós discutirmos. Um abraço a todas, tchau, tchau, feliz Páscoa.